É gente, tá aí ó, o maior presidente da República Federativa do Brasil, um presidente histórico que tem seu nome escrito na história do nosso Brasil, o Lula lá em Portugal, hein? Atrai de investimento pro nosso Brasil, isso é um presidente que a gente tem orgulho, todos os brasileiros, de ter um presidente com o Lula, presidente da paz, do amor, da honestidade, do trabalho, da saúde, da educação. Esse é o presidente que nós sonhávamos, não aquele presidente que ficou no passado de destruição, coisa ruim, um presidente que o passado não merece recordação. Agora aí sim, esse é o maior líder brasileiro da história do Brasil. Pela terceira vez, um presidente querido de todos os brasileiros, que é o Lula. Esse vai ficar na história do Brasil, esse vai ter ficado na história do Brasil e não tem outro pra ser igual a ele. Parabéns ao nosso querido presidente Lula, rompendo fronteira no mundo pra trazer investimento pro nosso Brasil. Esse é o presidente que a gente sonhava. Tá aí, bolsonarista. Tão vendo aí o que é um presidente? Cheio de orgulho, de alegria, de amor e paz. Aonde chega, é recebido com festa. Ok? Dá um likezinho aí, compartilha e comenta pra receber mais informação dessa potência brasileira, rompendo fronteira, trazendo investimento pro nosso país. Lambu Santana de hoje nos Política.